Bom, vamos lá, boa noite a todos, estou começando mais uma live aqui no canal Fascina Gamer Bom, o Minecraft é dangerous hoje, não é? O jogo funciona na Plus, por enquanto eu não vou, eu vou usar a Moodle, mas por enquanto eu não vou, porque eu acho que tem a história do jogo, quantos de história aí? É engraçado você ver um jogo no Xbox Game Studios e um jogo no Playstation Bom, vamos ver se é o PS4 Bom, vamos ver se é o PS4 A diferença é só o inglês, só a narração de tela Qual a diferença de amarelo para ouro? Qual a diferença de amarelo? 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 Cara, deixa eu botar aqui, eu tenho que fazer isso? Isso aqui não tinha nem dar uma tela para vocês no caso, não? Deixa eu te dar uma tela aí, olha, o pessoal entra para minha conta aí, uma coisa até... É, mas eu já mostrei, eu também, não é dano esse doido, mas eu já estou botando aqui. Ué, logo, legal, acionou. Eu não sei nem que isso me sacanharia, eu não sei nem que isso me sacanharia. Agora eu curti o quê? Minha conta lá do Xbox é do Capaceturismo, agora eu curti. Bom, tem a historinha aí, né? Eram tempos de grandes aventuras e perigos. Desprezado pela família, um Willard vaga pela terra em busca de um lar. Mas só encontrou... Ódio. Curioso com aqueles que menosprezaram, ele vagou pela terra sem direção. Até que, finalmente, o Willard achou algo... Que o mudaria para sempre. O Orbe da Dominância. Shhh! De ser um novo time de vida. Qualquer um novo homem... Que a娘 que fala do Capaceturismo, O Willard é um novo time de vida mesmo. Quem se recusasse... Pagaria o preço. E aí... Os ílagers... ...invadiram a terra. Quem teria a coragem e o coração puro Para enfrentar o Arte Miladir e seu reino de terror? Oh, não isso Talvez você Mas como eu falei, quem quiser jogar, a gente pode vir jogar Tem cross plataforma, tudo bonitinho O jogo tá brabo Vamos ver aqui as gisquinhas Eu acho que não poderia ter nenhum personagem assim Tipo, pô, caraca Mas deixa eu ver, tem o Steve lá do Minecraft normal Eu não vou com ele, tá? Deixa eu ver aqui os que tem Tem a Axel, né? Deixa eu ver se tem O DLC, cara Sacanagem Tem esse aqui Pô, nem para a gente poder ver Deu esse personagem DLC Temporada, caraca Temporada Temporada Era legal se a gente pudesse fazer Nosso personagem em si É, deixa eu utilizar e tal É, eu não tem Eu tava querendo saber se teria Se teria o Se teria o Espeções do Minecraft Stories, né? Story Mode, né? Que era interessante Vamos ver aqui Se fica legal Não tem como girar, né? Vou deixar essa aqui Com essa ruida Essa aqui também, ó Terreiro também Esse cara aqui tá bem da hora, ó Eu acho que vou usar essa aqui. A gente pode criar um outro também. A gente pode baixar. É, parece ser o da conta da macrosol. Acho que poderia baixar ali, mas não. Fazer um clone, fazer um clone. Ah, seria melhor alterar capa. Ah, tá. Preciso do que, cara? Isso, eu acabei de desligar. Boa. Bom. É... Quando vocês quiserem jogar online, é só me avisar. Ah, tem um tipo de local. Conect 2 ou mais com clone. Que interessante também. Ah, é interessante esse jogo aqui para eu jogar com a galera, hein? Também com o local assim e tal. Maneiro. Bom. Eu vou jogar offline nessa primeira jogada aqui. Mas... Mas... Ah... Deixa eu ver aqui se tá... Tá... Pera aí, rapidinho. Tá em configuração... Jogo que eu posso acelerar com o R1 de boa. Eu vou jogar aqui assim, né? Pra pegar o jeito do jogo. Bom. Essa primeira aqui eu vou no offline, beleza? Se vocês quiserem jogar, vocês podem aparecer aí, tá? A vila está em chamas. Não há dúvidas de que isso é obra do Arte Illadir e seus servos. Eles devastam a terra como uma praga insaciável, subjugando ou destruindo tudo em seu caminho. Chegou a hora de heróis como você. Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda. Se vocês quiserem que eu bote música na live? Eu não sei se o jogo tem. Porque o jogo tem um áudio aqui, né? Ó aqui, música. A gente pode deixar... Fazer o seguinte. Deixar bem baixinho assim, entendeu? A gente pode ficar com... Música. Música. E a X já está... Asta grave neste momento. Eu também oceanos. I to... O cabra não é chefeu, né? É bem simplesão. Ah, eu não sei se aqui é que eu vou coletar. Ah tá, eu vou coletar, mas... caraca! Puta noz! Não... É bem simples, né? Eu acho que é melhor ter reação ao Lump Mas ele é bem em diazão, não chega a ser que nem diabo não, chega a ser já mais simples Tô louco que eu tô na ecotutorial também na ecotutorial É que as coisas me quebram Deve ser um jogo bem simples né, pra fugir Tá na ecotutorial pra trás Tá na ecotorial Tá. Tá. Eu já tinha jogado esse jogo já. Eu só cheguei a fazer lá. Eu cheguei a fazer, cara. Só que foi no X-Boxing. Ah, tá. A rolada. É que eu tô desacostum... Cara, pra mim o golpe tem que ser o R2. É que eu tô desacostum. Eu vou desacostum. É que eu tô desacostum. É que eu tô desacostum. 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 Pronto. 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 Vara de peixe. Pronto. Isso não é nada. Pô, meu carinho que roubou Ah, é com um jogo que tem Season Ah, mas as duas estão trocadas Vamos até botar Season Ah, 16 reais não é caro não Para um jogo que foi dado na Plus Só que, tipo, o jogo que foi dado na Plus É bizarro, por isso que eles deram na Plus Esse aqui deve ser algo de graça Cara, é tipo, por isso que eles deram esse jogo de graça Porque eles vão procurar essas Season Eu acho que eles vão procurar em Season Treinar Plus Porque não, não, não Porque não é que você possa ter pro game card Aham Será que o chiquinho é só nessa aqui, não? Nessa aqui Não, não Até as temporadas anteriores Você pode comprar a temporada anterior? Pode É tipo É tipo Eu falei Se alguém quiser Tem as passas Aí Não é tão caro não Eu compraria alguma Eu compraria alguma Eu compraria alguma Sei lá Se eu Estou perdendo o jogo Então tá Porque Tipo É bem baratinho Fala aí, Breno Nossa, beleza? É Certo É É É É É É É A É Que É É Qual é a próxima? Essa aqui tem os negócios Não é? Tem Não sei se isso aqui é DLC, só que não sei se pode jogar, acho que não Vamos ver quanto que é, isso aqui já é mais caro né Se vir de mapa com certeza não Uma avição e tal, o conteúdo seria mais caro R$1,00, R$1,00 Outras dimensões, já era continental, tem muita coisa até Olha o DLC ali Eu nem sei onde era o meu mapa O que? Não sei se que isso? Está chegando aqui Estão indo lá para alguém ali. Não desse espaço todo aqui não. Já desculado. Toda chama lá embaixo que eu não via. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é só para enfeitar. Não tem nada aqui. Isso aqui de botar igual ao diabo. Porta dourada. Eu esqueci que é a parte que eu tinha andado antes. Só que agora está cheio. Já estava com isso não é. Eu acho que essa torre aqui é tipo uma parada que cada andar é um inimigo diferente. Isso aqui é legal para fazer com amigos. Eu fiz no Godfall com a torre lá. Parece parecida. Bom. Estou indo aqui. É abaixo dos quilips. Vambora lá. Tem tanta coisa ali que. Segundo o decreto do Arte Iladir. Todos aqueles que são livres. São inimigos do Império Iladir. Nos bosques. uma caravana está transportando aldeões prisioneiros para trabalhar em terras distantes. Encontre a caravana e pare os villagers. Caso contrário, os aldeões terão um destino inimaginável. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não perdi vida então não tive problema. Não tem nada aqui não? Se tivesse sido sacanagem. Não tem nada aqui. É tipo, o mapa, pelo que me entrega aqui, tem uma parada que você pode explorar e não tem nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, o negócio escondendo assim atrás da árvore é sacanagem, né, cara? Não tem nem ver, não tem como girar a câmera. E nada é final, né? Tá aí. Cara, começou até um chino mais escondido ali. E aí, eu peguei a pussar e saco bat, chino, cara. E aí, eu peguei a pussar e saco bat, chino, cara? E aí, eu peguei a pussar e saco bat, chino, cara? E aí, eu peguei a pussar e saco bat, chino. E aí, eu peguei a pussar e saco bat, chino, né, cara? E aí, eu peguei a pussar e saco bat, chino. E aí, eu peguei a pussar e saco bat, chino, né? E aí, eu peguei a pussar e saco bat, chino, né, cara? E aí, eu peguei a pussar e saco bat, chino, né, cara? Ah, pô, finalmente, né, cara? Eu tô olhando outras coisas aqui, tá, dá pra achar umas coisinhas, né? Um mapa até que ele é legal. Um mapa aqui na tela bem clare. Mano... Ai, eu tô muito triste, mano. Joga! Vai! Tem que ser um pouquinho mais forte. Tá, é jogo paulo. A machada é mais lenta, mas vai ser mais forte. Ah, é porque a missão é pra lá. Não tô esperando outra coisa ou nada. Ai, caraca. Sai, sai, sai. Ai, tá. Ainda pior do que o que eu tenho? Sacada É, não achei mais forte que o espalha não, tá? É meio lento, não gostei muito não Deixa eu ver aqui Eu não vou cantar mais de espada Vou nem cantar esse machado, vou esperar É meio carro mais chato Tem um pouquinho mais forte Não achei tão forte não Achei quase a mesma coisa Aqui tinha uma saída Essa é uma saída mais para frente Tem um passo a prova menor Tem um passo a prova menor Tem um passo a prova menor Ah, tá bom aqui Ah, eu não curti muito esse machado Eu vou estar espada de novo Ah, mas calma aí É... É a mesma coisa Tem bem melhor que o espalha Parece que é por causa do encanto Já tem que subir Vamos por aqui Cara, eu gosto muito de explorar esse jogo Olhar tudo Caraca, pior que é muita coisa que isso Tem um novo Olha, eu posso cair para a gente morrer, não sei se tinha como passar ali. Vaca, não sei se é para matar a vaca, não sei se é para ganhar alguma coisa, não é nada. Os esqueletos aí são bem espertos. Não, não sei se é para matar a vaca. Eu acho que a gente vai voltar. Não sei se é para matar a vaca. Tem que subir ali. Até que só foi para falar que ficou ruim em relação a exploração agora. Não sei se é para matar a vaca. Não sei se é para matar a vaca. Não sei se é para matar a vaca. Cadê o creeper que estava aqui? Não sei se é para matar a vaca. Eu acho desafio. Não sei se é para matar a vaca. Não seja para matar a vaca. Ai, caraca. Droga. Qual é o enxovida? Acho que é... Eu preciso melhorar nosso aspecto com o suplemento. Ah, não pôs, não tem vizinho. Pra que eu menha? Tem um porto aqui. Tá, tá, tem cara que já está aqui. É, o jogo só te guia pra missão, tá? Pra liberar as suas aulas. E esse aqui que eu peguei, cara. Ah, eu acho que todos eles mais chutar com ele, velho. Não, não, não. Não, não. Vamos pra cá, porra. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Hum. Hum. A velocidade aqui é útil. A gente podia pegar a poção e não usar ela, né? A chave é guardada, acho que é melhor. Aqui para a volta, por exemplo, eu vou usar a poção. Eu acho que não tem utilidade a diferença, acho que eu estou fazendo assim a rapar. Ela é útil, mas não é útil. Olha só que eu posso fazer isso. Eu acho que eu vou pegar aqueleOTEão, mas tem sulco. É isso aí. Só que eu vou pegar aqueleOTEão. A gente vai pegar oOTEão. Bastante, tocar oOTEão. Tchau, tchau. Tchau. Opa, aranha ataca de um rei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai caraca, ali é tudo foda, porque minha carinha rolou todo errado ali, e o rolar aqui tem que ficar carregado, ali foi foda, pra mim pelo menos, mas não foi a primeira vez que eu morri. Esse negócio de carregar o rolar que é foda, eu to muito hostilado com o jeito que eu morri. Ai tá vendo, isso que eu falei, esse jogo tem uma faga nisso, que é o dano pegar, tá ligado? Não pega muito, eu não acho que pega muito, entendeu? Eu não tenho usado muito de médico também, não sei. Mas pelo menos você encontra, eu acho que coisa só... Deixa eu ver. Até você não precisa, eu acho. Caraca. 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 ai caraca, o cara é ruim Nossa, caralho. Tá por aqui mesmo, mano. Já tem que ver esse aqui, mano. É tipo, tem vezes que eles sentem golpes e vezes que eles não sentem. Que bizarro isso na vela. Não tem nada, nada. Nada. Só ali pra cima então eu deixei aqui pra explorar. Eu peguei fio mesmo. Tá tudo bem. Pessoal, acho que esse jogo eles dão por muita vida para você quando você está com Pessoal, não precisa de vida Pessoal, precisa de vida e não dão quase nada É isso que eu falei, que era melhor você conseguir pegar, parar e guardar Deixa eu ver uma coisa aqui que a gente pegou por lá caramba Nossa, essa aqui é melhor ainda E pega mais área né, que é a espada né Deixa eu botar a machada Ah, o joguinho é legal cara, mas é simplesão né Não, não é legal Ah, mas pode virar isso aqui Oh! Ah, não se matou a paredes. Ah! 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 Ah, não se matou a pachonça não, eu estou aqui e o pecado está a gravar aqui só não eu vou tirar não não eu já vou tirar não não, não Vamos lá. Esses aldeões estão livres das garras dos Illagers, graças a você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, não, não vou nem melhorar, acho que vou melhorar o machado. A gente pode botar um end A gente pode botar aí Ah, bota aí, vai andar mais rápido Eu vou botar aqui Vou botar aqui Eu vou botar aqui Vá, vai Vá, vai Vou botar aqui Vai ficar bem Ahnmmm... Ta um baú ali. Ah, comercializei... O do logo já tem uma daora lá, só quero vender, tem como vender os itens, tem como reciclar né, reciclar. Ah, legal que eu posso usar os pontos, mas posso reciclar e ganhar os pontos de volta, show. É, eu não vou reciclar isso aqui porque é muito boa, não sei se tem como dropar para algum amigo os itens. Eu vou ficar essa aqui e a espada eu vou ficar indo aqui. Bom, vamos lá para a próxima missão aqui. O som secreto. Caraca, que bicho esse aqui que entrou aqui cara, agora do nada. Toma ai. Ai, caraca, caraca. O que foi esse bicho cara, do nada velho. Não vi qual o bicho. Não vi qual o bicho tá quase... Ya. Vamos lá. Bom, vamos ver aqui. Bom, vamos fazer aquela... Essa aqui da fita... Não... 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 Não é aquela... Que a gente montou não... A paisagem aqui tá parecendo igual... No outro mapa... E é fechada aqui, né? É... Esse jogo deve ser muito legalzinho jogar com alguém... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Droga... Esse creeper aí é chato pra caraca... Eu tenho que fazer uma creeper... Só explorar? Só explorar, né? Vamos vir pra cá então... Não... Ah, caraca... Foi de sacanagem... Ah... Caraca... Pode ter acertado o bicho ali... Oeste vai até rivalizar o mas... Oeste correio aqui... Oeste correio aqui proậmO... E aí... Ele tem que voltar de ouro se o carteiro aí... OI, não rola! Ah caralho! O botão puxa esse! OI! Eu botei pra rolar! Ele ficou preso ali! OI! 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 Certo. OI! 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 Ahn, vamos! OI! OI! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem nada. Ai, não sei, eu vou passar aqui uns... Tocando um de chão para... Ah tá, vamos pra cá, achou, maravilhoso! Tchau, tchau, tchau! Ai caraca, eu dei a bota, ai caramba! É, agora deixa eu lutar abaixo de nível. Isso é de boa, isso é sempre de boa. Os caras já com flechas são bem resistentes. Ai, tem um alas aqui. Olha o chato do jogo, tem um monte de nível aqui, não tem nada pra pegar. Tinha até uma coisinha pra pegar ali. Tchau, tchau! 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 Vamos lá. 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 Tudo bem? Como foi? Aqui cara, aqui no rio tem briga por tudo né, parece que chegou até aqui teve briga É no clássico do plano baixo, o cara até chegou a falecer Eita, um trac, não, não, tem que matar em mim, não um briga Será que temos os inimigos? Atacado, atacado. Quem ganhou, foi o Grêmio mesmo então? Você torce pro Grêmio, não é? Eu também, eu torço pro baixo, pô. Eu também fiquei feliz, cara. Ah, cara, eu aperto o bola sem querer e ele chama... Cara, isso aqui é o negócio da espada ser fraca em relativo. Tipo, a 12, cara. Tipo, a força dela é fraca, mas é melhor ter ela que esse negócio aí. Eu não gosto muito não da picareta não. A picareta tem que mover muito pra esse tempo. Não gosto muito não. A espada e o machado são mais legais. Não tem como, não tem como não. Isso aí é do jogo. Mas eu posso invocar ele, eu posso invocar ele toda hora. E ele é mais forte que eu, tá? O cachorro. Nos últimos anos, foi uma prova pra saber quem é... Ah, eu explico nem Vasco. Nos últimos 10 anos foi pra ver quem é... Você vai caindo, de verdade. Vamos lá, rapidão! Vamos lá, rapidão. Vamos lá, o Inseto aqui, que tá aqui. Deixa eu... Cuidar dele ali, rapidão... Porque... Isso aqui é uma merda, pera... Obrigado. Obrigado. É porque eu estou começando a fazer live depois das 10. Eu só fui resolver o negócio do incêndio aqui. Eu sou 2 anos humilhante, mas eu fui 10 anos humilhante. Ai caraca, eu já me estreia aqui. Caraca, que um bloqueio aleatório. Mas o time do seu eu gosto do Grêmio. Eu curto o Grêmio. Até porque os jogadores que jogam lá eu curto também. Eu gostou dos aposentos. Eu gostei dos aposentos. Eu gostei dos aposentos. Caraca, cara. Deu ruim. Caraca, cara. Que isso. Mas isso aqui é difícil. Caraca, já é assim na fogueira? Espera aí. Eu tenho que usar a flecha também. Eu tenho que usar a flecha também. E a empresa que está acomodando o Vaixo por enquanto. Que é a 777. É muito boa também. Não tem como dizer que ela não é. Obrigado. Ah, foi a salvação do Vaixo. Ah, foi a salvação do Vaixo. A salvação do Vaixo. Ah, foi a salvação do Vaixo. É, ele está lá na Arábia. Eu tenho o Moto Carreira do Fifa aqui. Eu contratei ele no meu time. Ele é o segundo goleiro, né? Ele é o segundo goleiro, né? Porque o goleiro que está lá que é novo é bom. Mas ele é o segundo goleiro. Eu comprei... Foi no Leeds, né? Aí eu contratei o Marcelo Grover. Cara, é 76 o final dele. Só que como ele é velho, ele não range tanto, tá vendo? É, ele é um lado. Ah, ele vem voltar. Ah, ele vem voltar... Eu quero dizer que isso aqui é um labirinto, né, cara. Se ele mata aqui... Não tem como falar. Cara, eu acho que tinha que ser um 79 essa briga, acho que 76 por passar o Grover eu acho muito pouco. Olha, é um baita de um goleiro, cara. Cara, acho que nem dá pra... Vou ser sincero aqui, cara, acho que não dá pra explorar todo esse mapa desse negócio aqui, agora não. Cara, estou tentando explorar tudo, cara, é muita coisa, é muita coisa. Eu queria até fechar aqui, mas acho que já abro, pra onde? Não, abre, não, agora é aquele ali. Então abre esse aqui, né? Tá. Aberto. O que? Aberto o que? Ah, tá, o que você falou. Imagina o que? Um jogo aí? Não sei qual jogo se a barreira não tivesse aberta. É, não sei se você está falando de algum jogo importante, eu não vi. Tá estranho vou deixar de passar aqui, tá 연락andoized, então. Qualquer você pode traditionally fazer uma série forificada. Ou seja, é uma série que eu vou deixar ali. Uma das ninguém aqui. Quem é aертв riffra 듀ne hós? A negra zona que eu vou deixar para chchei na frente dele. Karreira, não acontece isso? Ama sim, então vamos lá quanto um заключido daqui. O que é melhor não para outro jogo痛 pelo tempo, eu comprovar? É, masculpa,ונים! Elesقيam saltar em ajuda. Alского prót Dar ai tr советos. Adäche essa isso é muito feliz. O que é isso? Eu não lembro mais gol, foi de falta, não foi? Eu nem lembro de quem foi, mas eu lembro que foi algo de falta, mas eu lembro que o Grêmio estava jogando bem o jogo, não é? Estou me enganando agora, posso estar enganado. Ai caraca, mata! Agora sim eu estou com uma espada boa. Só uma coisa aqui, estou avançando, é por aqui mesmo. Ah, aqui não tem nada mesmo. Fecha, vamos para cá porque vou explorar. Eu vou explorar. Eu vou explorar. Entendi. Eu vou explorar. Eu vou explorar. Eu vou terminar a live falando isso. Caraca, eu nem vou terminar agora essa aqui. A ideia é de... Eu só sei que o meu Grêmio não adianta. Ah, o Flamengo perdeu tudo nas competições. O Flamengo contra o Lívia tomou um gol do Firmino. O Lívia também é um time bem fraquinho. O Flamengo só não ganhou porque pelo amor de Deus. Então eu vou explorar. Eu vou explorar. Eu vou explorar até o Flamengo. Eu vou explorar, mas eu vou explorar. Eu vou explorar. Eu vou explorar aqui. Não, não, não. O que é isso? Volta... Eu preciso voltar, não é? Voltar aqui... Deixa eu parar aqui... Eu não vou fazer aqui, não... Tá... Ahn... Tá... Vem me falar do modelo do teu fone, meu... Vamos arrumar... Isso que ele se comprou... Eu queria saber se você tinha comprado da Fifinex... Se eu tivesse um fone com um bom microfone... É da Fifinex... Deixa eu dar uma coisa aqui... Tem como a gente ir em um fogo ambiental aqui? Já tá ficando tanta coisa... Tem... 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 E aí Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. 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 Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. 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 Tch, tch. Vamos lá. 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 Vamos lá.